Música Acordei, acordei, ah moleque, agora sabendo que o Flash tá namorando a Jesse King, ah moleque o Flash, ó o Flash aprendeu comigo, a gente tá seguindo meus passos Eu aprendi a correr com o Flash e o Flash aprendeu a conquistar as mulheres comigo, hahaha, mas lembra, pera aí, não tem ninguém aqui na nossa, ah bebê esse Flash tá na escola já, olha, ele tá um exemplo de filho agora hein, caraca, mas hoje é dia de eu ir lá no hospital ver a nevasca, eu acho que hoje vai ser, eles vão dar alta pra ela né, então vamos lá, que hoje é um dia feio, Um dia feliz, um dia bom aqui em Central City, aleluia né, aleluia, depois de tanto tempo aí que os vilões dominaram a cidade, estão tacando terror em tudo, hoje é um dia bom, hoje é um dia feliz, um dia pra se comemorar Deixa eu ver, tô chegando aqui no hospital já, aí, cheguei no hospital, agora, seguinte, agora chegando aqui eu tenho que tirar minha armadura, o duro que eu tirar minha armadura, é, tá uma chuva aqui né, beleza, vamos lá Ah, ah, olá, 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 tudo bem, só entrar na sala esquerda, ah, de novo, tá bom, sala esquerda, entrei, ah, oh, Jessie Queen? Oi? Que que você tá fazendo aqui? Eu, eu, eu vim visitar a nevasca Você, ah, mas você não é do mal não? Não, não, só, ah, meu Deus Ah, ok, né, oi nevasca Oi Tá tudo bem? Tá, gente, eu vi alta já, pode ir pra casa A Jessie Queen não foi nada com você não, né? Não, gente, eu tava conversando, ela me contou a versão dela Qual que é a versão dela? A versão é que você entendeu tudo errado, ela é do bem, ela não é do mal Ah, sim, como você perdeu a memória, você acreditou Será que é verdade, Jessie Queen? Eu sou do bem Mentira, eu tô brincando Falei pra você e você não acreditou É porque o Flash tá namorando você, então eu acredito O Flash é um bom detetive pra descobrir quem é do mal Mas tudo bem, né, vamos, vem Já que você tá namorando o Flash, então agora você pertence à nossa base, vem Vem, você também Eu posso com vocês? Pode Mas eu acho Uma velocista! Uau, uma velocista! Ela já recebeu alta, né, moço? Eu já recebeu alta, tchau Tá bom, tchau Ô Jessie Queen, vem Você não pode usar armadura em lugares públicos Caraca, vambora, vem Aproveita, vem, né, Vasco Controla o tempo aí, tira essa chuva, pelo amor de Deus Vamos ver se não tá boa aí, você manjava dos paranauí de tirar chuva, trocar chuva Calma aí, vou tentar Tá bom Ó, mas eu acho melhor a gente me ir logo, né, porque se você não conseguir ir de novo, aproveitando que você agora tá voltando de recuperações Então eu acho melhor a gente... Eu acho que eu não lembro mais como é que faz Deixa quieto, vem, vamos As armaduras da Jessie Queen e a minha são contra a chuva e a sua você é gelo, né, então tudo bem Vem Vem pra cá Ó, é bem lá pra frente ainda a nossa base Tá bom Sou bem rápida, né É, você é bem rápida, eu só tenho que ir atrás da Nevasca, né, porque ela não tem poderes Vem, Nevasca Não tem poderes de velocidade, porque outros poderes ela tem Vamos lá Uhum, uhum, uhum Ó, pra cá Deve ter Cadê eu... Eu acho que até eu tô meio perdido Ah, a Jessie perde na própria cidade Volta, menina, você não lembra mais da sua casa? Não, olha, eu acho que é... É, tô... tá, 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 tá certo, pode vir Vamos, Nevasca Eu quase entrei na casa errada Vai na frente, pode ir Eu tô cansada Ai, Nevasca, você é tão devagar Gente, eu não sou uma velocista Deixa eu ver se tá tudo bem aqui Pode vir, pode vir Ô Flash Oi Ela não consegue ganhar poderes que nem a gente, não? Não, ela só tem de gelo Se bem que você não tem velocidade, né, você usou velocidade 9 Não, eu tenho velocidade sim Ah, é, dá pra... Nevasca, dá pra estudar Eu acho que dá, talvez, pra colocar velocidade em você Nossa, ia ser uma boa, né? Vem, vamos Eu poderia derrotar os vilões Peraí Vamos Aí, vamos Eu tô meio cansada Nossa, o Flash é tão rápido Aê, virando aqui Você conhece aqui já, não conhece o Jesse Queen? Conheço, mais ou menos Entendi, ó, ele é aqui, ó Nossa casa, pode entrar Ah, olha que casa bonita Nossa, que legal É, não é por gasto, né? Mas a gente tá pensando em se mudar Nossa, vocês têm mesa de sinuca Sim, pode jogar aí Não, não sei jogar Não sabe jogar? Não Ai, caraca, é uma boa Mas, olha aqui, Nevasca, vem aqui Oi Eu posso entrar? Pode, pode vir Eu construí um quarto Ah, que legal Eu vou dar um quarto pra nós dois E vou beber esse Flash É, eu beber Que pai, eu vou poder dormir Não Você não vai poder dormir O Flash vai construir outro quarto pra cá Ah, poxa Mas também Eu acho que a gente vai se mudar pro prédio aqui atrás Que tem mais quartos É, uma central maior Que daria pra gente É, a gente tá vendo ainda Eu e o Flash Mas o Flash tá meio sumidão Que ele tá atrás de missões Então Tá complicado Falar com o Flash Sim Vocês têm cachorro? Cachorro Não É só pra disfarçar Só Só pra pensar que é uma casa normal Os vilões e tal Mas Isso não adiantou Porque eles já sabem Os coordenados Porque a gente foi traído Por Jane Carrick Nossa Mas tudo bem, né? Meu Deus Tá tudo tranquilo Agora a gente tem que Procurar alguma coisa pra fazer Porque a Central City Ultimamente tá muito calma E quando fica muito calma Significa que Os vilões vão atacar de uma vez só Entendi Então A gente tem que se aprontar O mais rápido possível Tá, mas a Neva Acho que ela vai ajudar em alguma A Central City tá muito calma Então quando fica calma É porque os vilões vão atacar de uma vez Entendeu, Just Queen? Entendi, entendi Mas Qual será o primeiro vilão Que vai atacar a gente? Ah Isso é inevitável Mas agora A gente sabe que tem a Nevasca Eu Você O Flash Tem o Flash branco também Que eu acho que ele é da paz Tipo, ele não quer guerra Mas E Também tem o bebê e esse Flash Estamos em exatamente 5 Então Se a gente tá em 5 Significa que A gente tá forte Colocando o Flash branco A gente tá 6 Então a gente tá em bastante Entendi Então A gente até que Tá forte Por isso que eu tava querendo É Eu acho que a Nevasca foi dormir É Ela deve tá cansada Ela foi dormir O que é isso? Vamos Vamos procurar alguma coisa que você vai fazer Vamos Deixa a coitada dormir Ó Eu vou deixar ela dormir E eu vou mostrar pra você A base que a gente quer se mudar Aqui ó Atrás Vem cá A gente quer se mudar Pra essa base aqui Peraí Tô Seria Essa Esse meio Esse Pequeno prédio aqui Vem cá Seria esse prédio aqui Bonito Entrada e tal Aqui ia ser a central E aqui ó A gente sobe pros quartos Que tem E qual vai ser o quarto de vocês? Ah Não sei Isso a gente pode Ah Não sei A gente pode escolher Mas tem muitos quartos 1 2 Tem mais de 8 quartos Eu acho 4 Eu queria que o Flash morasse Em um campo Fora de vilões Ah Isso é meio impossível Porque o Flash Ele é o Velocista Herói mais antigo Então se ele sumir Os vilões vão atacar Muito Muito fácil Entendeu? Sim Vem cá Como é que você ganhou Esses poderes? Ah Não sei Foi um Raio na cabeça Que eu tomei Eu vim parar pra cá No hospital E o O Flash Foi um dos primeiros Que me ajudou Foi eu primeiro Não um dos primeiros Ah Entendi Aí ao longo disso Teve muitas outras coisas Teve É Eu conheci Zoom Godspeed Kid Flash Ibercuro Eu do futuro Muita gente Muita gente Savitar Tem muita gente Falando nisso Savitar também Black Flash Eu como Flash Lutamos pra caramba Mas Tudo bem Eu vou lá dormir Pode ficar à vontade Tá bom Eu vou Eu queria comer alguma coisa Eu tô com fome Ah Tem umas coisas aí Pode comer Tchau Tchau Eu acho que eu vou dormir Agora Tchau Tchau